A gente tem que ser a saqueira do serão Gente do mar e o rio E outra terra tem que ser tão defendida Terra é a conquista de uma vida Viva de grande função Seu pobre não abenço Minha alma e venha a flor E o que tem que ser uma hora e seu poder E o que tem que ser uma hora e seu amor E o que tem que ser uma hora e seu amor E o que tem que ser uma hora e seu amor E o que tem que ser uma hora e seu amor E o que tem que ser uma hora e seu amor E o que tem que ser uma hora e seu amor